Agora, começa o CD que vai deixar a concorrência louca. B.J. Cadu, o Tó B.J. do site Loco Sombra. 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 B.J. do Sombra. B.J. do site Loco 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 Sombra. Deixa o mundo, 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 deixa o mundo Hoje minha gostosa, eu te entendi, cada vez que eu balança Balança pra mim, rebolando, desse jeito vai me deixar que eu batia B.J. Cadu, o Dó, B.J. do site Loco Sombra B.J. é Daniel,rukt, pego a visão, pegou a visão, pegou a visão disease, Let's not too late, it's never again A Trinity no Beat, acerta toda a liberdade, deixa o� cycle Vou te falar os quatro primeiros passos que acontecem aí dentro do teu quarto. Cheio de tesão, dois dinheiros... AJ Cadu, aqui até a concorrência para pra ouvir. Um, então rebola o meu bumum, dois. Não deixe nada pra depois, três. Só que tu esqueceu, três, quatro, é a melhor posição que eu faço. Um, então rebola o meu bumum, dois. Não deixe nada pra depois, três. Só que tu esqueceu, três, quatro, é a melhor posição que eu faço. Um, então rebola o meu bumum, dois. Não deixe nada pra depois, três. Só que tu esqueceu, três, quatro, é a melhor posição que eu faço. Um, então rebola o meu bumum, dois. Um, então rebola o meu bumum, dois. Não deixe nada pra depois, três. Pegou a visão, pegou a visão, pegou a visão. Ninguém tem ele no brilho, acertou o liberdade de chá. Vou te falar os quatro primeiros passos que acontecem aí dentro do teu quarto. Cheio de tesão, doidinha pra te dar, devagarinho eu vou te empilhar. O top DJ do site, noco som Brasil, agitando sua festa. Contrate agora mesmo, whatsapp, quarenta e nove, nove, oito, oito, sete, meia, vinte e um, vinte e cinco. Curta a nossa página no Facebook. Curta a nossa página no Facebook. A única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é... AJ Cadu, o top AJ do site Logossom Brasil. Brasil Me acompanha a verdade, de calção de futebol, tá ligado que eu solto? Vou pro jogo só pra ver, o seu lado absurdo. Vem, vem, vem pirocudo, vem, vem balançar tudo. Vem, vem, vem pirocudo, vem, vem balançar tudo. Vem, vem, vem pirocudo, vem, vem pirocudo, vem, vem pirocudo, vem, vem balançar tudo. Vem, 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 vem pirocudo. Vem, vem pirocudo, vem, vem pirocudo, vem, vem pirocudo, vem. AJ Cadu, o top AJ do site Logossom Brasil. Brasil AJ Cadu, o top AJ do site Logossom Brasil. Brasil 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 O que quer de mim? 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 Então te guisar, me guisar Me jogando em cima E para Pode morrer Eu me acreditava Acho que me perdoe Eu te levo pra casa Não, não, não Pedi pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Não, não, não Tudo em quatro paredes Com essa lourinha do mal Já que tu ficou solteira Hoje vai provar do mel Ela fica impressionada Quando me vê embrasar Caliente, essa safada Já fez o crime esquentar Já fez o crime esquentar B.J. Cadu O B.J. do site Loco Som Brasil 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 B.J. Cadu Olha o tamanho dessa raba, olha o tamanho dessa muda Olha o tamanho dessa raba, olha o tamanho dessa muda A lupa, a lupa, a lupa Ela perdeu pó de bobolinha agora E aí, J. Cadu, aqui até a concorrência para pra ouvir Eu tô ouvindo um barulhão E tá vindo de lá, eu tô ouvindo um barulhão E tá vindo de lá Pode ir pra a chuta começar 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 Ela fica de quatro da tapa na bunda Olha pra minha cara ficar me chamando Ela fica de quatro da tapa na bunda Olha pro DJ que ficar... Só for colocar no papo e... Olha pro DJ que ficar... Só for colocar no papo e... Não vai pro carinha... Só for colocar no papo e... Não vai pro carinha... Ela fica de quatro da tapa na bunda Olha pro DJ que ficar... Só fãs colocando na vã e pôs, não vai me focar em mim, não vai me focar em mim Só fãs colocando na vã e pôs, não vai me focar em mim, não vai me focar em mim, não vai me focar em mim Sejam muito bem-vindos ao Especiado da Noite Ae, titileu, solta pra ela, smile Ae, titileu, solta pra ela, smile Ei, titileu, solta pra ela, smile Ae, titileu, solta pra ela, smile Ela dá dezessete que estrala, dezessete que estrala Eu vou dando tapinha e ela vai balsamar A dezessete que fala, a dezessete que fala Eu vou dando tapinha e ela vai balotar Eu vou dar tapinha e ela vai balotar Não dá pra ser carinhozo com a safada Não dá pra ser carinhozo com a tarada Ela fica de quatro e o dedo é de estapa Ela fica de quatro e o dedo é de estapa Ela fica de quatro e o dedo é de estapa Ela fica de quatro e o dedo é de estapa Eu vou te explicar pra que serve a Umbrella Serve pra fazer pequinho pra essa canela Vou fazer um pequinho pra sua canela AJ Cadu, o top AJ do site Locossom Bracid, Bracid, Bracid Bracid, Bracid Bracid, Bracid Bracid, Bracid Vem lá pra sua canela Oi Jigio Vem lá Vem lá Vem lá E o cemitério tá cheio de trato sem placa Para o par é nada, nada, sucata Vira um brinquedão do carro e do carro em toda privada E o cemitério tá cheio de trato sem placa Costurei pela porta não, e o cemitério tá cheio de trato sem placa Feito os moleque a mão, e do cemitério tá na vilão E o garoto faz na porta não, e o final de tribo no chão E a marca a pressão, e o cemitério tá cheio de trato sem placa E o cemitério tá cheio de trato sem placa Eu já deixei o meu robô caprichado na carena A novinha viu, e quase teve empate Cadê o saqueiro da Bequim? Cê tá na minha garagem? O pico do Rio Rock fez caras E o aloqueiro tá velado, é trajado de dinâmica O policial homem passa e acha que nós é prontos Vai dar de casa na porta e tentar me enquadrar E o que é custo do trabalho vai ter que deixar passar É, 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 vai ter que deixar passar Vai ter que deixar passar, vai ter que deixar passar Feito o cemitério tá ro-ro, pra roletar na minha favela A traseira é de trator, a frente de tanque de guerra A loja não deixei do ar, o truque dos mal-olhados se pegar O que é custo do dia pra roletar na minha favela E o a do que é custa do cemitério sad burn A na minha favela não deixei do ar, o truque dos mal-olhados se pegar O a do que é custo do as ontem plan Esse vinho é de coração, vai virar dona do morrão Mas se vir pelo cifrão, você vai comer na minha mão Que eu ver nota de perna em azul, chato em cima da picão Eu tô desmissado, eu tô desmissado de paz e ver dica, eu tô desmissado de paz Que eu ver nota de perna em azul, chato em cima da picão Eu tô desmissado, eu tô desmissado de paz Ia daline, se ficarão feira, não morreu, cemitério e a tranta Saquei da massa Você com rato pra te beber da cloro manhã Envolou louça em placa Arraba na chaveira, mano, meu futeiro E atrasar, saquei na casa Olha o pai de Vestrão, passando e contornado Tocando o canhão, recalcado por lá E a som dela dá quebra, hoje que é pra disputar É pra dar a babela, o traque dava, iáquilo, oренor no vento E tem toque crazy Votado, puxo, corte e basta, deixo, outra bagão Se ela não abrir cá, eu vou levar o rato Votado, puxo, corte e basta, deixo, outra bagão Se ela não abrir cá, eu vou levar o rato O trabalho, o-o-o-o, o-o-o, o-o-o O trabalho é o braço, o-o-o-o 名 works, o-o-o-o Contornado, bola de estrada, cara é rato O top DJ do site Logo São Brasil Brasil Agitando sua festa Contrate agora mesmo WhatsApp 49 98876 2125 Curta nossa página no Facebook Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Contrate agora mesmo a nossa vida Eu nem sei como agradecer O top DJ do site Logo São Brasil Brasil É o melhor que a vida lê o meu É batido pelo palomadinho E o ladrão que virou pastor O top DJ do site Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde da sua vida Obrigado Deus pelo dia de vida É o melhor que a vida lê o meu É o melhor que o meu Pão de cada dia Obrigado Deus pelo palomadinho Obrigado Deus pela saúde da sua vida Obrigado Deus pelo dia de vida É o melhor que o meu Pão de cada dia E aí DJ GM Quer mandar aqui, mandar aqui na bota É o GM O que é isso? Que placar Música Que lá lá fica de Kelsak Hoje tem baile na vida Hoje tá tos na um doze top Tô de cabelinho na régua Meira na canela Filha do doutor Não conhece outra vez é do É o GM Diz do que o abutador O eu sou próstata Tô de cabelo fico que roubou Minha velha quer é dela O meu Diz do que é novo Tá tos na v cementer O que é isso? Vai adiantar Não conhece outra vez é do Aquil Deswegen Vai adiantar Lame no Kevin Vai adiantar O fofo na lata Hoje é o GM Pode trificar no tambor Barulhando a sua alb códica Pode que toque o pato O SP pega! O SP pega! O SP pega! O SP pisa, amanhã ela chora, o mundo vai girar, eu vou tá de E você vai dar nada a volta E você vai dar nada a volta E você vai dar nada a volta Aqui a concorrência se coloca de guarda O dia foi o que eu vi na sua cara Sua postura amorte e elegante No tempo que a vaca tava magra Me recordo umas fitas de rádio Só que tudo mudou a ordinária Depois que eu lancei meu foguetão Dei de graça, quer os quebragrados Vai ficar com a cara no chão Não me falo que eu desejo dela Cate, 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 cate Cate, 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 cate Cate, 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 cate Cate, 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 cate Fiquei essa música interessante O que eu vi no mão na terra Vai ver a coisa que a troca falou O que eu vi no mão na curva e na rét Vão de magra já me roubou Fá, fá, fá Morte de toque Eita, caralho Eita, caralho Por o sangue azul de rei Na favela eu me fornei Mas eu nunca imaginei Que essa história eu comecei O que de nós passa sem É com o bife, o moleque, hein? Ele é o príncipe do queijo O moleque é bem Ele é o príncipe do queijo O moleque é bem no parque No parque, no parque, no parque O chavalho, o programático O primeiro método de jantar Por o estado de abatão O chavalho, o sistemático O primeiro fantasma já sobra a cabeça preta O chavalho, o problema é bato O governo de 18, 18, 18, 18 O primeiro método de jantar O primeiro fantasma já sobra a cabeça preta O chavalho, o problema é bato O primeiro fantasma já sobra a cabeça preta Preta Puro sangue azul de rei Na favela eu me formei Mano, eu nunca imaginei Que essa história eu ganhei No cantinho, mas passa a ser O primeiro fantasma já sobra a cabeça preta Ele é o príncipe do queijo O moleque é bem Ele é o príncipe do queijo O moleque é bem no parque No parque, no parque, no parque O chavalho, o chavalho O problema é bato O pera, a gente é que bato O problema é bato O chavalho, o sistema é bato O primeiro fantasma já sobra a cabeça preta O primeiro fantasma já sobra a cabeça preta Eu, Tigas, Tiago Ventura e mais 297 E eu ia falar Salvei Hoje eu pego essa novinha de jeito Hoje eu pego essa novinha no talento Hoje eu pego essa novinha de jeito Hoje eu pego essa novinha no talento Quantas botadas eu quero que eu te boto AJ Cadu O top AJ do site LocoSom Brasil Hoje eu tô pensando Na novinha de jeito Essa novinha de jeito Ela quer fazer uma guerra E então vem de perna perta E faz uma guerra E acabou Vem de perna perta R 31 Hoje eu pego essa novinha E eu vou daobsudo Hoje eu pego essa novinha Hoje eu pego essa novinha de jeito Hoje ele se eu plego Whова O top AJ do pow Hoje eu pego essa novinha de jeito Hoje eu pego essa novinha no talento Quantas botadas eu sei que é que eu te boto? Quantas botadas eu sei que é que eu te boto? Hoje eu to pensando a venha na treta e ela quer fazer uma guerra Então vem de perna aperta e faz uma guerra que vai ser é um calvai Vem de perna aperta e faz uma guerra que vai ser é um calvai Hoje eu pego essa novinha no talento Quantas botadas eu sei que é que eu te boto? O top DJ do site Loco Som Brasil Agitando sua festa Contrate agora mesmo WhatsApp 49 988762125 Curta a nossa página no Facebook DJ Galo Olha, você tem que parar de arrumar essas confusão, velho É a grita sua, neguí O top DJ do site Loco Som Brasil Brasil Estou impressionada quando me vê em brazar Valente essa safada já fez um crime sentar Preparando sua, neguí O top DJ do site Loco Som Brasil 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 DJ Danny no bicho? I said, oh yeah DJ Danny DJ Danny He wasn't down He wasn't down Me chamou pra dar uma volta Que terminou em caô Me comeu dentro do carro Vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xereque Que chega me machucou Foi bate, bate na xereque Que chega me machucou Piranha no trance 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 Sumigão, nada muda É amor pra família Sumigão, nada muda É esforrado pra família Todo mundo almoçando E eu sumi com a sua filha Tô no quarto, porra Tô comendo a f** Tô comendo a f** Tô comendo a f** DJ Danny no bicho A CIDADE NO BRASIL 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 De Locossom Brasil Vem cá não viu Sabe por que Elas furam elas Bagagem a vida Mas é puta inconformada Como aí o real É a palavra que eu sou Toda essa vida Vem cá lá pra mim É só bater De na cara É só bater De na safada É só bater De na cara Pra salarica da quebrada É só bater De na cara É só bater De na safada É só bater De na cara De na safada De na safada De na safada É só bater De na cara É só bater De na safada 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 AJ Cadu O top AJ Do site Locossom Brasil 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 Vem cá não viu Sabe por que Elas furam elas Tá gravando? Tá gravando já, Terecinho Aê, mais uma aí da firma, porra DJ Tezi, é que a tropa é lá E aí, Del, isso é bagatrão, porra Levanta a garrafa, levanta tudo ali, mano Isso é foda-chuva, mano Isso é ritmo dos fluxos, porra Não tem caô Copo porra, é que? DJ Kadum, o top DJ do site Locossom Brasil E três, dois, um A menina é zica, a menina é forte Quando chegar na rede, tá reservado os camarotes As menina é zica, elas é forte Quando chegar na rede, tá reservado o camarote Desce e sobe, desce e sobe Na rede do Tezi, manda tecer logo a ciroque Desce e sobe, desce e sobe Na rede do Negatão, na verdade que é camarote Desce e sobe, desce e sobe Na rede do Tezi, manda tecer logo a ciroque Ela vem toda gatona Vem toda produzida, faz história No início, pra debochar das inimiga Vem toda gatona Ela vem toda produzida, faz história No início, pra debochar das inimiga O que acontece no pique? Chamas da amiga A concorrência é igual mulher de malandro Quanto mais apanha, mais gosta Não é o que acontece no pique? Ei, 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 ei Davi, a alma do Demi Ei, 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 ei Davi, a alma do Demi Na rede do Tezi, manda tecer logo a ciroque Meu soldado, vamos jogar em todo mundo De três, dois, um E seis, que se diz Seu Brasil, seu Brasil, seu Brasil As menina é zica As menina é forte Quando chega na rede Tá reservado os camarotes As menina é zica, mano Elas é forte Quando chega na rede Tá reservado o camarote Desce e sobe Desce e sobe Na rede do Tezi, manda tecer logo a ciroque Desce e sobe Desce e sobe Na rede do Megatron Procede que você é malote Desce e sobe Desce e sobe Na rede do Tezi, manda tecer logo a ciroque Ela vem toda gatona Vem toda produzida, faz história No Insta, pra debochar das inimiga Vem toda gatona Ela vem toda produzida, faz história No Insta, pra debochar das inimiga Então desce no pique Chama da amiga Vai jogando a rapaz invejosa visualiza Então desce no pique Chama da amiga Vai jogando a rapaz invejosa visualiza Então desce no pique Chama da amiga Vai jogando a rapaz invejosa visualiza Ei, ei, novia Joga pro Demi Ei, novia DJ Kadum O top DJ do site Locossom Brasil Brasil, 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 Brasil Ei, ei, novia Joga pro Demi Ei, novia Joga pro Demi Na rede do Demi A mulher não é assim Joga pro Demi A CIDADE NO BRASIL 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 BG Cadu, o top BG do site Loco Sombra 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 21, 22, 14, 15, 26, 14, 15, 27, 29, 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, Mexico DJ Cadu, o top DJ do site Loco Sombra, Brasil Derrota A CIDADE NO BRASIL 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 Vira o beat soma dela Tô mandela, tô mandela, tô mandela Tá tocando no paredão Vira o beat soma dela Tô tocando no paredão Vira o beat soma dela Tô mandela, tô mandela Vira o beat soma dela Tô mandela, tô mandela Tô mandela De pistola na cintura E um olha de rancor Me fudeu bem forte Mas foi cego com a mão Me fudeu bem forte Mas foi cego com a mão Me fudeu bem forte Mas foi cego com a mão Me fudeu bem forte Mas foi cego com a mão É de coxado do saco adeto Me bota de quarto, me ouve gemendo É de coxado do saco adeto Me fudeu Com a mão Me fudeu bem forte Mas foi cego com a mão Amiga, sabe aquele garanto todo tatuado? Eu fui pra casa dele... Me fudeu bem forte Mas foi cego com a mão Mas foi cego com a mão Fudeu bem forte Mas foi cego com a mão E aí, mano, sabe por que as meninas gostam de bandido? Sabe por que? Traz da malvada na risada de ladrão, tá ligado? BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. BJ Cadu, o top BJ do site Loco Sombra. O que é isso? 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 O que é isso?